Dias atuais estamos na economia de água, o mundo globalizado exige muito recurso renovável e hoje eu venho aqui como não desperdiçar 100 litros, 500 litros, 1000 litros d'água. Veja os procedimentos adequados para vocês tirarem toda essa sujeira do fundo de uma caixa d'água. Não interessa a quantidade de água que ela tenha, o importante mesmo hoje é você economizar. Não desperdiçar, não estragar e toda essa sujeira ao fundo que você visualiza que está preto, você percebe que a caixa é azul, vai ser tirada com um simples toque e você vai aprender na sua casa o procedimento correto. Você observa, veja, você pode compartilhar esse vídeo, mandar para mais pessoas, o detalhe é muito interessante, um modo prático de você não desperdiçar água fazendo da maneira correta. Olha como já fica azul o fundo da caixa. O fundo da caixa já está ficando azul, sem um esforço máximo para você fazer. Basta ter uma mangueira de 3 quartos ou de meia, você já faz um procedimento correto. Aqui continua o limite da água, não baixa, você vê que nem aqui a boia, ela só está pingando ainda e a limpeza no fundo da caixa está sendo feita. Veja, veja, veja o procedimento correto. Com a simples mangueira você vai eliminar toda a sujeira no fundo dela sem esvaziar. Não desperdice na sua casa 100 litros d'água, não desperdice 500, não desperdice quantidade nenhuma. Então, se você tiver uma, use uma mangueira nesse sentido aqui, o sentido que você queira. Aí, dessa mangueira, a gente está recolhendo ela no balde, observe só. Da mangueira que nós estamos recolhendo aqui, a sujeira, nós estamos levando direto a um balde aqui no chão. Então, você observa que toda a água que está sendo tirada, a sujeira, você ainda vai reaproveitar em jardim, em calçadas, aonde você queira. Você pode reaproveitar essa água aqui embaixo, sendo recolhida agora a água que saiu da mangueira. Veja como o andamento da limpeza já está bem avançado, somente com o detalhe de uma mangueira ao fundo da caixa d'água. A boia continuou só pingando, ou seja, ela não detectou ainda que saiu muita água de dentro dela. Assim como no início, aqui a caixa já é 100% azul, o fundo dela, que você viu que estava preto. É uma caixa que não foi limpa há alguns dias já, há bastante tempo já. E a pontinha da mangueira levando o mínimo possível. Você vê agora aqui, ó, agora que a caixa d'água percebeu que saiu algumas gotas d'água, alguns litros, que encheu já um balde ali. Mas em relativo a você despede-se a mil litros d'água, olha como que o andamento aqui já foi. Já quase chegando ao final. Essa parte preta aqui vai daqui a pouco encerrar. A gente retoma já já no finalzinho. E aí, continuando e dando acabamento, você viu como estava no início. E agora aqui, a conclusão da limpeza da caixa d'água. Sem esvaziar, assim como eu lhe mostrei no início, a caixa continua cheia d'água aqui. O acabamento está sendo feito. E você não deixa nada de sujeira no fundo da sua caixa, não esvazia ela. E hoje, que nós estamos numa batalha grande. Todo mundo economizando água, sem desperdiçar. Essa mesa que você tirou daqui, você já pode aproveitar e fazer lavagem das suas calçadas, jardins e muito mais. Esse foi o nosso vídeo. A conclusão, agora a caixa está 100% azul. No fundo, nas laterais. E a água permaneceu aqui. É mais uma inovação e é mais uma técnica que nós mostramos aqui para você aproveitar onde você estiver. E usar aí na sua casa, com sua família. Faça isso e economize água. É um trabalho aqui voluntário que a gente está para poder todo mundo fazer bem feito e economizar água.